Oi minha gente, tá o Chico mais uma vez gravando vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Tô tranquilo, talvez seja muito bom iniciar mais um vídeo aqui no meu canal e olha só, estamos aqui, eu tô na minha cama, Tauço né, com uma câmera nova que é de um celular novo, enfim, não vem ao caso também. Pra falar que agora eu tô de férias né, eu tô de férias por definitivo, eu tinha umas coisas pra resolver ainda da faculdade. E aí eu sei que muitos de vocês também são de férias, então vai começar agora aquele mês de, mano, explosão de vídeo pra caramba, vai ter muita coisa, muita coisa da hora vai acontecer e eu tô animadão pra mostrar também a série da Clara, exatamente, a Clara vai ter uma série galera. Eu quero começar ela na próxima sexta, que já vai ser julho no caso, e aí começar a postar todas as sexta-feiras um vídeo da série. Então se você quer acompanhar essa série, o Diário da Clara, acompanhe toda sexta-feira o canal, porque eu quero, eu vou tentar e eu acho que eu vou conseguir colocar toda sexta-feira um vídeo da série. E se você gosta de Prometida pra mim, você vai gostar, porque o jeito que eu tô editando é exatamente parecido com o Prometida pra mim. Então eu não quis mudar esse meu estilo de editar, de fazer os filmes igual o Prometida pra mim e tudo mais, que eu sei que vocês gostam muito, então eu não quis meio que inovar, digamos assim, né? Eu não quis fazer uma coisa tipo super editada que nem era, enfim. O Prometida pra mim é simples e que foca muito em história, então acho que eu vou fazer isso e vou focar bem nisso, né? Igual acontecia anteriormente também com o filme. Mas falando especificamente de vídeos agora, deixa eu trocar de braço que esse aqui tá doendo. Ai, tá doendo. Ai, ai, ai. Falando especificamente de vídeos agora, o que a gente vai ter? Vai ter vídeo toda, todo dia, né? De gameplay, no caso, segunda, terça, quinta também e quarta eu não sei se eu vou trazer. Vai depender do meu dia, se tiver muito desboa, se não tiver desboa, não sei. Porque quarta-feira vai ser o dia que eu vou tá, tipo, meio que... Caralho, eu não consigo, eu preciso segurar esse braço. Porque quarta-feira vai ser tipo o dia que eu vou tá gravando o vídeo, né? Então eu vou precisar de um dia pra gravar na semana e outros pra, tipo, postar. E... Então vai ser quarta-feira. O dia que eu tiver tipo de boa, na quarta-feira, eu vou postar. Se não, infelizmente, não vai ter vídeo. E o que eu quero fazer é conseguir gravar bastante e ter alguns programados até pra depois que começar as aulas. Porque aí o canal não fica tão parado, né? Eu não sei como vai ser o canal... Não sei como vai ser a faculdade, aliás, no próximo semestre. Todos os semestres de faculdade são bem puxados, então é difícil pra caramba. Mas, enfim... É... Tem que focar, tem que estudar e por isso que eu foco bastante na faculdade. E quando eu tenho tempo livre, eu faço vídeo. E é por isso que gameplay fica muito difícil de fazer. Gameplay, tipo, você precisa tá lá gravando praticamente 30 minutos, 40 minutos, pra você editar o vídeo, tá ligado? Porque o vídeo tem que ficar legal. O gameplay não pode ficar bagulho parado. Se vocês quiserem, eu faço bagulho parado, mas eu acho meio bosta. Mas, enfim... E aí, conseguir postar isso é um pouco mais complicado, né? Mas, enfim... Quando eu tiver a faculdade, eu vou sempre dar um jeito de tá fazendo algum vídeo, alguma coisa. Mas, enquanto a gente não tá nas aulas e tudo mais, a gente tá de férias, então vamos lá. Vai ter vídeo toda semana. Segunda, terça e quinta. Segunda vai ter décimos 4. Terça também décimos 4 e décimos 3. E quinta décimos 4 de novo. Então, vão ter aí 4 gameplays pra vocês, na semana. Tirando aí o dia de sexta-feira, que era pra ter gameplay, mas, enquanto tiver a série da Clara, vai ter a série da Clara sendo postada. E eu também quero fazer live toda semana. Então, eu não sei que dia que vai ser. Pode ser quarta-feira, no caso. Tô lá gravando, aí eu paro de gravar e vou fazer uma live. Então, tipo, eu quero fazer um dia na semana uma live. Pode ser de League of Legends, pode ser de décimos 4, pode ser falando bosta. Então, é uma live, tá ligado? Descontraída. Então, eu espero que vocês acompanhem aí o canal nessas férias. Eu espero que eu consiga trazer tudo que eu quero, né? E aí, quando eu tiver tudo de boa, eu vou lá e coloco na minha fanpage. Mas, eu espero que semana que vem eu já consiga trazer tudo pra vocês, trazer as gameplays, trazer tudo. E aí, é nóis. O canal vai começar a pegar fogo agora, o bagulho é sério. E aí, a gente vai ter as férias que nem eu tinha prometido, que ia ser muito legal. Eu falei pra vocês esperarem tantas férias, né? E agora, finalmente, ela chegou. Então, tá na hora de começar a trabalhar. Então, vamos trabalhar. É nóis, então, galera. Até o próximo vídeo, então. Até segunda, provavelmente. Eu não sei se eu vou postar um vídeo de final de semana, mas não sei, acho que não. Mas, então, até segunda. E é nóis. Até o próximo vídeo, então. Foi. E uma picadinha do Muriçoca é mucapiado, mucapiado. E é nóis.